Música Toda a cintilografia, ela parte do princípio que a gente administra, introduz no paciente uma substância radioativa e que vai guiar outra substância. Então, o radioativo vai acoplado a um fármaco e ele indica o caminho a ser seguido. Então, isso tudo é feito com um material radioativo chamado tecneste, isento de qualquer reação alérgica e que uma dose de radiação muito baixa para o paciente. Música E especificamente para o cérebro, ele serviu, esse exame já existe há uns 20 anos. Inicialmente era para morte cerebral, nos Estados Unidos só podia fazer o transplante. Depois de feito esse exame, se aquilo que eu injeto para fazer uma cintilografia cerebral não é captado pelo cérebro, está aí a morte instalada. Música Então, o que revela a grosso modo é que o sangue, e a gente julgou o material radioativo, está penetrando nos neurônios. O que a gente chama de perfusão cerebral. Aquilo que eu injeto, que eu administro ao paciente, está penetrando no interior dos neurônios. É isso que significa uma cintilografia cerebral normal. Nesse estudo pioneiro, no caso, nós temos o privilégio de ter esse banco de dados, um cientista da Universidade da Califórnia, o Dr. Ismael Mena, que hoje mora no Chile, ele colocou essa substância que a gente administra aos pacientes num grupo grande de esquizofrênios. Aí ele pegou esse grupo e injetou, e viu como é que se distribuía, qual era a imagem desses pacientes. Ele fez isso com a bipolaridade, ele fez isso com diversos distúrbios estudados na psiquiatria. Então, ele tem um banco de dados. Eu injeto aqui uma substância absolutamente igual a que ele faz lá. A gente manda as imagens para ele, ele vê qual é aquilo, em que grupo se enquadra. Manda a imagem, a gente trabalha, discute e formaliza um laudo. Um exame normal seria um paciente, digamos, com a cor toda amarela. Essa paciente era uma paciente já conhecida de bipolaridade, mas ainda não se sabia a gravidade do caso. Feito o exame, é vista uma grande área vermelha, mostrando uma disfunção cerebral. A gente, então, comenta com o colega, o psiquiatra, olha, esse caso é um caso avançado. Ou você entra com o que existe mais forte de medicação, ou você pode, inclusive, chamar a família e dizer, tem um exame sinalizando tratar-se de um prognóstico reservado. Na esquizofrenia, a gente tem essa coloração azul, indicando que não está funcionando. O outro estava muito ávido, esse já não está aceitando aquilo que eu administro. Então, vai a confirmação do diagnóstico. Às vezes, os pacientes ainda não tinham esse diagnóstico. Muitas vezes, o doente vem com queixas inespecíficas, irritabilidade, insônias, dificuldade de relação com as pessoas. E aí, o exame sinaliza para uma hipótese diagnóstica. Há uma repercussão muito boa, porque não existia nada para a psiquiatria. Qual era o exame que ele pedia? Eu ia por lá, pedia um eletro, para ver se era uma epilepsia e tal. Muito pobre. Na hora que aparece, isso é uma luz. É uma luz importante. Não era para os psiquiatras. Eles não dispunham disso. Pedia-se uma ressonância, para ver se tinha uma atrofia cerebral, em alguns casos de Alzheimer, etc. Muito pouco. Uma imagem típica não existia. Com esse banco de dados, já que o Dr. Mena criou isso, e o pioneirismo vem daí.